Em Alto Garças hoje a gente nunca teve regulamentado uma associação do grupo da melhoridade. O que a gente tem é um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social e eles têm uma diretoria escolhida dentro do próprio grupo que é gerenciado por nós. Então hoje a gente quer trabalhar de uma forma diferente para eles. A gente quer criar uma associação, já desde que eu entrei também era um anseio da dona Gisele, da Angelita junto com a gente. Então a gente vai regulamentar uma associação para a terceira idade. A partir disso eles vão ter um CNPJ próprio, vão ter uma conta bancária, em que todas as ações, as atividades deles vão ter um direcionamento melhor. Então assim, a própria sociedade que quiser contribuir e ajudar, eles vão ter essa associação para poder participar de eventos, para poder angariar fundos e ter mais autonomia no dia deles também. Ou seja, seria uma associação para fazer com que a melhoridade tome mais decisões dos trabalhos que são realizados por eles aqui na nossa cidade? Isso, isso mesmo. Então assim, eles têm muita autonomia, só que às vezes com essa falta de regulamentação, eles acabam dependendo muito da Secretaria para fazer certas ações. Então com o CNPJ, com essa regulamentação, a Prefeitura, a própria Secretaria, pode fazer um convênio com eles, igual a gente tem outros convênios também no município, e eles podem tomar as próprias decisões e fazer a prestação de conta para a gente. Então assim, vai ter essa autonomia no serviço deles, para poder fazer o encontrão, igual a gente fez ano passado, a festa junina. De todo jeito, a Prefeitura e a Secretaria vão estar lado a lado com eles, mas eles vão poder trabalhar de uma forma mais independente. Justamente é importante a gente destacar isso para a nossa sociedade. A Secretaria de Assistência Social, junto com a Prefeitura, não abrirá mão da melhoridade. É só uma forma aí dessa questão de regulamentação mesmo. E isso de jeito nenhum. Todas as nossas atividades a gente vai continuar executando, são os nossos queridinhos aí, a nossa terceira idade. A gente tem muito amor e carinho por eles. Hoje a gente tem quase 200 idosos cadastrados no município. Então assim, todas as nossas atividades a gente vai continuar fazendo. E a gente vai dar mais essa autonomia para eles, para poder fazer mais uma viagem, para poder fazer mais uma festa, mais alguma coisa que eles tenham vontade própria, e não precisar ficar dependendo da gente. E como que funciona para que essa regulamentação aconteça? Então a gente juntou com a atual diretoria hoje. Nós vamos fazer uma eleição entre todos os membros cadastrados hoje na Secretaria de Assistência Social. Qualquer um deles que tenha interesse em fazer parte dessa diretoria, que vai ser composta por sete membros, vai fazer uma inscrição. Todos os que tiverem interesse vão ser candidatos. Então vai ter uma eleição entre todos os membros cadastrados, eles vão ter direito a votar. Então a pessoa que for mais eleita, ela vai ser o presidente. A segunda mais eleita é o vice-presidente da chapa. A partir de então, os outros membros terão as outras nomenclaturas. E a partir daí, vai ser encaminhado para abrir o CNPJ e fazer toda a regulamentação necessária. Então, a gente sabe que nós temos bastante público da melhor idade, aquele que nos assiste que tem interesse em fazer parte e concorrer a esta vaga. Já estão abertas as inscrições. Como que funciona, secretária? Então as inscrições vão ser no dia 7 e dia 8, agora de março. No dia 13 já será a eleição. E no dia 15 já será a posse também. Então vai ser assim, uma coisa bem rápida, bem ágil, com todos os interessados, os que participam aqui no dia a dia. E em seguida a gente já vai conseguir fazer toda essa regulamentação com todo o apoio da nossa coordenação da melhor idade e da Secretaria de Assistência Social. Importante para a gente fechar o chamamento então para o grupo agora específico da melhor idade estar presente neste momento. Venham todos participar, nosso grupo da melhor idade. Venham se inscrever, venham votar. A gente está esperando todos vocês aqui para a gente trabalhar e ter um trabalho melhor ainda este ano. Independente de política, independente de gestão, vocês vão ter a autonomia de vocês, o serviço de vocês e continuar esse trabalho lindo que é a terceira idade aqui no nosso município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.